Com um currículo desse espetacular, você consegue ser bronze, olimpíada, vira profissional, tem um cartel curto, porém invejável, aí você vem a pandemia, então você tem que dar uma parada e tal. Nesse período aí de profissional, foram sete lutas, seis vitórias e uma derrota, junto com a sequência de medalha olímpica. Conseguiu juntar uma grana, como é que foi, como é que é essa questão financeira hoje? Porque, tipo assim, tem isso e a gente sabe que também você depois, não sei se está agora, vou até perguntar também, você começou a rodar de juba para poder complementar a renda, está rodando de juba ainda, como é que está? O que é que o boxe te deu de dinheiro? Merda nenhuma. Medalha. Merda nenhuma. É isso que muita gente se engana, cara. Hoje o boxe está dando dinheiro. Se eu tivesse hoje, com os resultados que eu tenho hoje, hoje eu ganharia dinheiro. É como eu disse, pô, acho que cada um, cada um no seu momento. Cada um no seu momento. Tipo, Popó. Popó, naquela época dele não ganhou, eu creio que ele deve ter falado aqui, ele não ganhou esse dinheiro todo, naquela época dele. Mas se ele fosse campeão hoje, três vezes como ele foi campeão hoje, hoje ele estava milionário. Ganhar o dinheiro com o Anderson Nunes agora. Exatamente. Para você ver. E tu não chama ninguém para morrer, não é famoso aí? Não quer chamar não? Não quer chamar aí algum aí. Uma mulher para morrer, não é só uma mulher famosa? Não, ele morre em Xuxa. Ah, chama a Xuxa para fazer um boxe? Xuxa, Xuxa, Xuxa para falar de trono. Não vai não. O que que você, quem queria que você acha que iria? Rapaz, fala aí uma pessoa aí que você acha que deveria. Não, pode falar. É sério, chega aí, chega aí, não sei, velho. Uma mulher para chamar assim, vem a desgraça, vamos matar a senral aí. Tem quem aí, velho? Ex-BBB aí que gosta de lutar? Tem Piscitimota. Piscitimota. Alô, Boninho, tô aqui. Piscitimota, mulher, pô. Eu sou a hermafrodita, não confundir na minha pôr, porque eu viro a pôr. Tem alguém, alguma dessa famosa aí, ex-BBB? Dá uma pesquisada aí para fazer o desafio aqui hoje. Tá onde digital influencer? Cadê você, digital influencer? Cara, eu quando ganhei a medalha olímpica, eu não ganhei um centavo. Eu vi dizer que... A passagem de volta, pelo menos, tá lá. Eu vi dizer que eu paguei. A de volta também? Eu vi dizer que o COB hoje tá pagando X, tá pagando tanto. Mas a mim, eu não recebi nada naquela época. Nenhum centavo. É o contrário. O dia depois, eles me tiraram da seleção. Foi que eu tive um problema com... Tive um problema, não. Na verdade, eu só respondi à altura. A questão aí com o presidente na época. Mas é óbvio que deveria ter, como todos os países têm, essa premiação para os seus atletas. Mas nem da confederação e nem do COB, eu tive nenhum retorno financeiro. Caramba. Nada. O que eu tinha era o meu salário normal da seleção. O salário, na época, era de 2.500. E porque, assim mesmo, porque eu briguei, porque todo mundo recebia 3.100. Todo mundo recebia 3.100. E todo mundo não era igual a Adriana, que tinha o resultado que tinha. E eu, que tinha o resultado, recebia 2.500. Porra, por ser mulher. Por ser mulher. Por ser tudo, meu irmão. Por ser mulher, por brigar por seus direitos. Entendeu? Por falar aquilo que realmente estava errado. Então, isso... Tudo isso... Me prejudicou. Então, eu recebia 3.100. Petrobras não recebia nenhum outro valor. Assim, quando vai se colocar o valor total que eu recebi... Era de 5.000 reais. O que era 5.000 reais? Opa, você está viajando para todo o seu lugar com os custos de tudo, é... Pois é. Então, assim... Nada mesmo. Aí você me pergunta... O que você fez? O que eu vou fazer com os 5.000 reais por mês? Tendo conta pagada, tendo família. Minhas irmãs dependiam muito de mim. Eu tenho duas irmãs. Meus pais, como eu disse, aqui. Minhas pais tinham falecido. E eu tenho uma irmã que é mais velha, que foi uma pessoa que sempre me ajudou muito no início da minha carreira. Durante a minha trajetória indo para a academia, quando eu não tinha dinheiro, ela sempre estava ali me dando uns 5, 10, 20 reais para poder pegar o transporte, para poder ir e treinar. Uma pessoa que sempre acreditou. Então, assim, eu vim conseguir receber um valor a mais. Foi depois de dois anos, que é um ano e seis meses, que eles me tiraram da seleção. E aí o Ministério do Esporte obrigou que a confederação me chamasse novamente. E aí foi que eu vim receber o Bolsapódio. Eu vim receber o Bolsapódio. O valor do Bolsapódio era de 15 mil reais, mais, acho que era 3.100, que eu voltei a receber da seleção. Mas era 15 mil mês? 15 mil mês. 15 mil mês. E aí foi que eu fui juntando esse dinheiro para poder levantar a casa, para poder... Dei uma casa à minha irmã, essa minha irmã. Reformei a casa que minha mãe deixou. Fiz outra em cima, fiz mais outra em cima. E aí pronto, o dinheiro acabou. É isso, até porque você falou, é custo de tudo, né? Exatamente. É custo de aqui, é viagem, não sei o que lá. Vai fazendo tudo, aí você tem que ter cuidado com nutrição, cuidado, né? Como você falou, de questão de perder peso. Aí vai, é nutrição, alimentação. Exatamente. Você não perde peso só fechando a boca, né? Então assim, o box, ele... Como eu disse, o box, ele deu visibilidade, mas retorno financeiro, não. Não, hoje, hoje, quem está no box está tendo o retorno financeiro também. Mas você está hoje no box. Cara, mas é diferente, cara. Voltando. É diferente. Adriana hoje, estou no box, Adriana hoje, e a Adriana é de 42 anos. Ah, não, você está... Não, mas faz diferença, cara. Você dá o caldo aí. Você está inteirona, torturona. Eu dou o caldo. Bonita. Eu dou o caldo. Forte. Eu tenho consciência que eu dou o caldo. Dá só o caldo mesmo? Só o caldo. Eu sei, eu tenho consciência que eu dou o caldo. Você dá para o molho, você dá para o molho. Com tudo, parceiro. Eu dou o caldo, eu tenho essa consciência, por isso que eu estou buscando. Buscando não. Entendeu? É porque você pode. Mas, 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 tipo hoje. Uma promotora hoje não vai querer fechar hoje com a Adriana, que tem 41 anos. Não, mas uma luta dessa que você vai ter com a experiência, por exemplo, não muda também um pouco esse patamar, você vencendo uma luta dessa? Mas é isso que eu estou falando. E aí é onde eu vou chegar. Mas aí é onde eu vou chegar. Olha o que eu estou tendo que fazer. E o que essa Adriana, vencendo agora, tem de inteligência de negócio, conhecimento de negócios, para não repetir um erro, por exemplo, que a Adriana antiga cometeu, de aproveitar uma oportunidade ou de saber negociar melhor um valor. Você conseguiu também melhorar, conseguiu entender o que não é só luta, que também é negócio? Sim, sim, sim. Mas para esses negócios acontecerem, tem que surgir as oportunidades. E essas oportunidades não vêm assim facilmente como vêm para outras pessoas. Pronto, como vêm para o masculino. Não é assim. Ou como vêm para agora, quem está em evidência. Diferente. Para quem está em evidência, promotor aqui, vamos aqui fechar, pronto. Eu não, pô. Eu estou tendo que ralar. Tipo assim, eu tenho que ganhar as penses. É óbvio que eu não vou sair aqui com essa obrigação, com essa carga acima de mim. Mas eu sei que isso aí é uma oportunidade que Deus está me dando. E eu metendo a mão em Mary Spencer, o cenário muda. O cenário muda. Aí muda a questão aí de aparecer novas lutas, lutas grandes, com uma bolsa maior. Entendeu? Aí sim eu vou ter como realmente raciocinar pessoas. Ter uma pessoa realmente que entende do assunto, que é uma coisa que eu sempre faço. Hoje eu faço muito buscar pessoas que tenham entendimento da situação. e da minha confiança para estar fazendo essas negociações. Mas enquanto isso não vem, é aquilo ali mesmo. A gente tem que lutar com o que tem. Mas vou dizer, talvez a galera que está em casa não consiga ter noção direito. É, assim, quem está de fora, as pessoas não têm noção do que é ser uma vida de atleta, cara. Esse brilho no seu olhar. Eu estou até, não vou dizer que eu estou com pena não, que eu não vou ficar com pena não. Mas essa Spencer, porra, ela vai sofrer, na moral. Ela tem, você vê nessa luta a possibilidade de você escrever... Vê não, é a oportunidade. De escrever um outro... Uma outra história. De Adriano. Exatamente. Se você não vai se aposentar não? Dizer, não, já deu, agora eu vou virar treinador. Não, agora seria a hora do cash aqui. Claro, estou esperando esse momento, parceiro. Como é que chama? Está esperando a conta desse momento? É, reparação, né? Há 23 anos, parceiro. Está preparada? Há 23 anos. O que é que o seu coração está dizendo? Você vai bater ou vai amarelar quando vem a liga? Espera, não quer ir, mano, amarelar, meu irmão? Já viu o Baiano amarelar para merda nenhuma? Você está aqui no olho, meu filho. Você está por fora de mim. É mesmo, meu irmão? Você já está no atratouro. Está por fora, parceiro. Eu, quando comecei na Champions, na Champions só tinha um cavalo. As meninas, chegaram um momento que as meninas que tinham lá, essas meninas que já estavam lá há anos, já não tinham mais condições de fazer esparra comigo. E aí, a minha vida toda, durante quase até hoje, só fazendo esparra com homens. E homens duros, meninos que já tinham tecnicamente falando. E eu nunca cheguei para o Dória. Ah, Dória, não quero fazer com o Piscite, não. Porque o Piscite é miserável. Não, pô. É fazer com o Piscite? Não. Se o Piscite que se vire, pode ir lá, pode ir cá. Pode ir que está em doido. Então, assim, eu sempre fui um atleta. Pô, sei lá de que eu vi, uma pessoa de 42 anos, do jeito que eu estou aqui... É interessa. É interessa, pô. Você vai ver hoje... Está melhor que a Popó. Você vai ver... Está mais forte do que eu. Está melhor que a Popó. Olha que Popó lutou com o Whindersson. Você vai ver hoje... Estou aqui, parceiro. Estou para onde? Se eu adiviso se balançar... Pergunta essa. Se eu adiviso se balançar para você dizer... Venha na naja. Acontece o quê? Não se vacilar, a mão entra. Agora, ali... Eu até comecei a falar antes. Acabei nem... Como surgiram outros assuntos, a gente foi levando. O que ela falou para mim? Qual foi? Se vacilar, a mão entra. Pega a maçã de novo. Só tem a última ali. Você viu que ele estava com vergonha de pegar a pera? Estava. Estava. Ele estava querendo comer, mas não pegou a pera. Pegou com vergonha. Aí pegou a maçã. A pera estava dura. Onde ele te pôde. A galera desafia... Ei, direção. A galera desafia... É influência. É desafia lutador. O desafio é. Não precisa bater, não é? Quando é lutador, fica procurando... Tente pegar a maçã sem tomar um soco. Deus que me lembre. Geovapai que não me dê essa ousadia. Deus que me lembre. Viu, Adriana? Aí, falando assim, a gente estava conversando, acabaram surgindo outros assuntos, acabei não concluindo assim, mas tipo, aí você vem lá com esse currículo espetacular e aí você se vê... Como é que você se vê, na verdade, aí você tendo que, por um tempo, conciliar, pelo que eu entendi, foi isso, conciliar com trabalhos externos, com a luta, né? E aí você para também, vira motorista de Uber e tal. Como é que fica a cabeça assim? Você fala, porra, eu com um currículo desse invejável e ter que... Eu sei que você é da batalha, mas... Na hora de parar para pensar assim e falar, porra, ganhei isso tudo e... É gente triste, né, velho? Triste. E assim, eu já cheguei a um momento assim de pensar assim e digo, velho, é dela olímpica, sabe, tipo, Olimpíadas, tipo assim, balera. Ainda tem guardado a medalha? Vai lá. Quer R$2,00 na medalha agora, velho? A vista? Toma, bora. Bota ela no leilão, parceiro. Não toma aí R$2,00, bora. Bora, 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 bora. Me entrega mais. Meu irmão, isso aqui você quer me quebrar, velho? Mande pela chance a medalha, tá de boa, bora. Me quebrar, parceiro. Mas eu já pensei em inaloar ela. Eu só pensei em algum site aí pra leloeira ou leloeira. Eu leloeira. Eu... Eu... Teve uma época que eu não quis colocar a cena pra não ficar, tipo, em mídia e tudo mais, sabe? Não queria estar com essa frescura pra não pensar que ia ficar com pena. Mas... Cheguei a situação de passeio de foto de dinheiro. Ia medalhar. Ia leiloar por foto de dinheiro. É. Foi na época do Uber. Exato. Ela começou a rodar o Uber. E aí eu pensei, sim, de... De colocar pra vender. Mas aí eu não quis... Eu não queria me expor na... Na mídia, né? Na mídia e tudo mais. Tá mais pra mim a gente sair no Esporte Espetacular e no... Cara, é porque a mídia... Acaba dramatizando um pouco. É. Entendeu? E eu não queria essa situação que tem tão... Drama pra mim não rola, entendeu? Não expõe só você, né? Família, tudo. Todo mundo envolvido. Não, mas eu também, né? Acho que eu não queria estar... Eu que sempre fui muito dura pra conquistar minhas coisas. Então eu não queria estar me expondo dessa forma. A gente teve até agora, não foi, Jefinho? Lá, Amaral, não foi? Falando que ele não tem nenhuma medalha, nenhum troféu. Amaral, que foi jogador, né? Falou que não tem nenhuma medalha, nenhum troféu. Não tem nada, velho. Tudo que ele conquistou, ele falou que passou o momento de aperto e vendeu a porta. Ah, cara. Ele passou a vender, não. Vendeu, vendeu... E quanto custou uma medalha dessa? Trinta pau, vinha. Trinta reais? Trinta mil. Trinta mil, vende? Trinta caro. Ah, não? Eu compro lá em feira. Não é feira nem igual a essa. É, pô. Tem um amigo meu que faz igualzinho. Ali é a única, parceiro. Eita, bota seu nome, Adri. Ali não tem o mesmo peso que... Rapaz. A dela ainda tem uma mancha de sangue lá, que ela não limpou até hoje. É mesmo? Você tá com a mancha de sangue ainda lá, Bivete? Sua? Essa aqui, ó. É, é. Acho que tava... Essa que saiu do zói e foi. Sua rapaz. Sua rapaz.